Olá pessoal, meu nome é Marcelo Renó, eu trabalho na área de dutos há bastante tempo e hoje em dia eu sou um voluntário aqui no IBP, no Instituto Brasileiro do Petróleo, e trabalhando e ajudando na coordenação desse grande evento que é o Rio Pipeline Conference. E agora em agosto nós teremos mais uma edição, a edição agora de 2023, uma edição presencial. Então vamos participar junto a esse evento que é extremamente prazeroso para todos nós e de grande profundidade de conhecimento técnico. Todos os papers de vocês, o Call of Papers está aberto, e em agosto nós teremos a apresentação de todos esses trabalhos e toda a comunidade se encontrar novamente. Um grande abraço a todos vocês.